Olá, meus amigos da Rede CNT, da Rede da Família Martinez, voltamos para mais um Jogo do Poder. E hoje recebo aqui o senador Álvaro Dias. Mas antes de começar o bate-papo com o senador Álvaro Dias, vamos à Brasília com o José Marcelo. Vamos falar das notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. No mesmo dia que ofereciam um jantar a lideranças do Senado para evitar que a pauta-bomba seja aprovada em definitivo no Congresso, a presidente Dilma Rousseff atacou parlamentares que votaram a favor de projetos que aumentam gastos públicos. Foi durante o discurso na solenidade de entrega de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. Dilma reafirmou que a crise econômica é um momento de travessia e fez um apelo contra o que chamou de vale tudo para atingir qualquer governo. O Brasil precisa de uma coisa, o Brasil precisa muito, precisa mais do que nunca, que as pessoas pensem primeiro nele, Brasil, pensem no que serve a nação, a população brasileira e só depois pensem em seus partidos e nos seus projetos pessoais. O governo tenta negociar uma alternativa para evitar que o Congresso derrube o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. O projeto aprovado no fim de junho previa reajuste de 53% a 78,5%, aplicados de forma escalonada até dezembro de 2017. O pagamento seria feito em seis parcelas, mas, segundo o governo, o aumento provocaria um custo extra de R$ 25,7 bilhões para os cofres públicos nos próximos quatro anos. Em meio à crise e em busca de uma agenda positiva, o governo anunciou na terça-feira um novo plano para o setor elétrico. A promessa é de investir quase R$ 190 bilhões nos próximos três anos. O plano prevê a contratação de novas obras de geração e transmissão, com o objetivo de oferecer pelo menos mais 25 mil megawatts no sistema. E o governo prometeu entregar R$ 81 bilhões em obras até 2018. Os empresários do setor elogiaram o plano. Na avaliação deles, a proposta traz segurança para atrair investidores, mas, ainda assim, consideraram o prazo muito curto para concluir as obras. O Tribunal de Contas da União adiou o julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff e deu mais 15 dias para ela se defender. Com essa decisão do TCU, a previsão de julgamento do caso fica para setembro. Este julgamento é feito todos os anos, quando os ministros do tribunal dizem se recomendam ou não ao Congresso a aprovação do balanço do ano anterior. Nunca houve rejeição pelos ministros. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Voltamos aos estudos da rede CNT, para o bate-papo com o senador Alvaro Dias. Governador, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rádio. Tudo. Olha, eu queria saber o seguinte, tem uma curiosidade de saber quando é que nós, paranaenses, vamos poder votar, ter a opção de votar num candidato a presidente da República do Paraná. É, faz muito tempo que o Paraná deseja votar para valer, não apenas uma aventura. O Estado tem o direito de postular. Você sabe que uma vez o falecido deputado Álvaro Valle, no Rio de Janeiro, ele me indagou. Por que você acha que o Paraná não tem projeção nacional? Ele diz, é uma reflexão necessária. Por que o Paraná não tem projeção nacional? Aí ele diz, olha, a minha conclusão é que, embora o Paraná tenha lideranças de expressão local, no plano nacional tem dificuldade, porque ele está ali na sombra de São Paulo. Não é pelo fato de ter sido província. Na verdade, os grandes veículos de comunicação estão localizados em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, essa é uma dificuldade. A única rede nacional de televisão fora desse eixo é a rede CNT. Exatamente. Então, na verdade, o Paraná tem essa aspiração há muito tempo. Tivemos oportunidades, quando eu fui governador, na eleição do Collor, abriu-se uma enorme possibilidade, mas eu optei por permanecer no governo, em que pese os convites e o quadro que foi posto, a articulação que se deu para uma alternativa diferente daquelas que já estavam colocadas. Fui convocado mesmo de fora, não foi o Paraná convocando, foi de fora convocando para colocar uma alternativa. Mas eu estava no meio do mandato aqui, como governador, e optei por permanecer. Depois, você se lembra, eu disputei a convenção do PMDB, com o Ulisses Guimarães, o Valdir Pires e o Iris Rezende. Houve ali uma articulação que tinha por objetivo descarregar, num último momento, a votação do Centrão, à época, na minha candidatura. Então, a candidatura do Iris estava posta, mas o entendimento é que ele deveria renunciar na véspera da convenção e o Centrão desaguariu seus votos na minha candidatura na convenção. Mas, na véspera, ele resolveu não renunciar mais, alegando que recebeu apoio, acho que do setor evangélico, e se animou e não retirou. Então, eu fui chamado para retirar, aí me disseram, olha, o esquema não deu certo, se você achar melhor, renuncie. Mas eu resolvi manter, falei, não, vou fazer os votos que eu tenho. Eu ia fazer 77 votos. Essa história da projeção do Paraná na República não é a mesma coisa, melhorou muito, melhorou bastante. Mas, ainda assim, continua. Essa semana, por exemplo, eu estava em Brasília, conversando com um amigo, e aí começaram a cogitar, não, vai abrir mais uma vaga no Supremo, porque talvez o Celso de Mello, que parece que está com um problema de saúde, sai, ou o Lewandowski sai e vai abrir. E aí eu falei, olha, se abrir, nós estamos de novo no jogo, né? Aí é quem? O Clemerson Cleve, que é um constitucionalista do Paraná, com toda a condição, com todas as qualificações para disputar isso. Mas outro do Paraná, eu falei, ué, qual é o problema? A gente vê São Paulo colocar um, dois, três, quatro, cinco... É verdade. E agora nós temos dois nomes numa lista para o STJ. O STJ, o doutor João Passoni e o Fernando Quadros. Dois excelentes nomes, né? E nós estamos apoiando, evidentemente, e os paranaenses do STJ estão apoiando, não é, os três, já temos três no STJ, né? É um recorde histórico. E o próprio Fachin também, apoiando, quer dizer, em relação aos nossos representantes nos tribunais superiores, né? Estão unidos apoiando os paranaenses. Vamos aguardar agora. São dois numa lista tríplice, né? E nós tivemos uma experiência interessante, o que você falou do Fachin, em relação ao Fachin. Houve uma unidade realmente sincera e profícua dos três senadores da classe política paranaense. Como é que está isso hoje, a relação dos nossos parlamentares em Brasília em torno dos projetos paranaenses? Olha, sempre houve unidade em torno do Paraná, né? Fala-se muito. Eu fui governador há tanto tempo e, àquela época, a bancada também se unia a favor do Estado. Eu nunca vi o Paraná, em Brasília, desunido quando se trata realmente dos interesses do Estado. Então, há muita notícia desencontrada sobre isso, que o Estado não consegue avanços porque não há unidade política. Isso não é verdade. São outros fatores, né? Nesse caso do doutor Edson Fachin, houve uma unidade explícita, escancarada, e que até assustou alguns mais conservadores. Todos se uniram em torno do nome do doutor Edson Fachin. É evidente que, às vezes, pouco se pode fazer, mas a unidade se tornou explícita. Quando se falava da antropofagia paranaense, houve um desmentido neste caso. Eu creio que essa antropofagia e antropofagia, autofagia, né? Essa autofagia paranaense tão propalada, às vezes, ela está mais na imprensa do que na realidade. Porque, quando há um assunto de interesse do Estado, procura se estabelecer a unidade política em Brasília. Vamos a um breve intervalo. Eu quero voltar no próximo bloco, falar com o senador o que ele acha, como ele vê o papel do Senado daqui para frente, nessa quadra difícil que nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho. Voltamos ao Instituto da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje. Um bate-papo com o senador Álvaro Dias. Bom, nós estamos vivendo uma crise política. Não há como negar isso. E ela é uma crise diferente, porque ela, de certa forma, está permeando pelos três poderes, né? E ela traz uma lembrança. Eu, por exemplo, sempre passou isso para a minha cabeça, mas nunca verbalizei isso, nunca escrevi sobre isso. Mas eu li um artigo há dias atrás, no UOL, de um analista, em que ele dizia o seguinte, é a nova república que morreu. A nova república, ela nasce sustentada em pactos, né? E foram necessários para superar o regime militar e consolidar a democracia, fazer a constituinte, eleger os governadores, aquela coisa toda. Mas esse modelo de pactos que viabilizou a nova república, ele chega agora, no começo do século, inviabilizado. Qual é a sua leitura sobre isso? É a falência do sistema implantado e que se consolidou em Brasília e foi clonado para os estados. O sistema de governança, eu diria, esse modelo que estabeleceu uma relação promíscua entre os poderes, especialmente poder executivo e legislativo, com a presença nesse cenário dos partidos políticos e, obviamente, alcançando o setor privado que tem interesses estreitados com o poder público, especialmente as grandes empreiteiras de obras públicas. Então, esse modelo se esgotou. É o modelo chamado balcão de negócios, né? Se instala um balcão de negócios para cooptar forças políticas de apoio. Então, constrói-se uma base de apoio ao governo extremamente fisiológica, interessada em benesses, em favores, em benefícios às custas do erário. Isso faz crescer a estrutura da administração pública, elevando os orçamentos de custeio e limitando a capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro. Por isso que cresceu assustadoramente os quadros do governo da União e, como consequência, já que esse modelo é clonado para os Estados, também dos Estados e municípios. E o povo brasileiro não aguenta mais pagar esta conta, né? São estruturas desnecessárias à superposição de ações, a paralelismos, né? Estruturas que se tornam ociosas do ponto de vista do interesse administrativo, mas úteis do ponto de vista do interesse político partidário, que é a sustentação de um projeto de poder. Aliás, arquitetou-se um projeto de poder de longo prazo. E, em nome desse projeto de poder de longo prazo, armou-se essa estrutura de aparelhamento do Estado brasileiro, que abriu portas para a corrupção. Então, surgiu primeiramente o mensalão e do mensalão o petrolão, aí vem eletrolão. Na verdade, é uma usina de grandes escândalos. O aparelhamento do Estado nasce desta usina de escândalos e de governos incompetentes. Puxa para baixo a qualidade também de gestão. Agora, a gente, eu, por exemplo... Quer dizer, esse modelo esgotou, nós temos que substituir. Muita gente da minha geração acreditava que aquele PT da década de 80, 90, pudesse ser um passo na superação desse modelo que vem de longe. E, na verdade, o que nós vimos foi que o modelo é que engoliu o PT. É, na verdade, o PT criou um monstro e se tornou refém dele. Esse monstro, vocês usam a expressão, engoliu o PT. Então, hoje nós temos um governo que não é governo, é desgoverno, uma presidente que perdeu autoridade, credibilidade e não consegue liderar um processo de transição para um novo momento. E a crise se aprofunda. A Fundação Getúlio Vargas, me parece, tem elementos já para identificar que nós teremos esse ano um PIB 2,8 negativo. Isso é histórico, nunca tivemos. Nem depois da crise de 29. Então, o aprofundamento da crise é preocupante, a crise é social. O desemprego bate as portas das famílias. Agora, no primeiro semestre, retiraram da poupança mais de 40 bilhões de reais. Foi o maior saque dos últimos 20 anos, mais de 40 bilhões de reais da poupança. Ou seja, a necessidade obriga. Você vê agora as pessoas mais pobres, os trabalhadores, preocupados em pagar a conta de luz ao final do mês e da água. Não conseguem mais pagar. Bate o desespero. O cidadão diz, olha, se eu não pago a prestação da minha geladeira, eu vou para o CEPROC. Mas eu continuo vivendo. Agora, se cortam a luz da minha casa, como é que eu vou sobreviver no escuro? Então, está batendo. Pequenas empresas quebrando porque não conseguem pagar a conta de luz no final do mês. Então, é uma crise de profundidade, crise econômica, crise social, naturalmente como consequência desse modelo, modelo de promiscuidade que, evidentemente, além de constituir uma casta de privilegiados no mundo da política, aqueles mais próximos do poder, se constituiu essa casta de privilegiados, produziu um cenário de ilusão, de geração de falsa expectativa, que agora acaba... Veja, em 2010, eu fui fazer uma palestra com o Vídeo Gilmar Mendes, naquele instituto dele, para comemorar, acho que, os 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Naquele dia, eu disse, olha, o governo arma uma bomba, relógio de efeito retardado, que vai explodir no colo do Brasil a médio prazo. E aí falei do desajuste fiscal, do endividamento, falei da criatividade, da contabilidade do governo, do que estava mascarando a realidade, já em 2010. E o ministro Mantega, depois, tentou desfazer o que eu havia dito. Então, hoje, nós estamos constatando que 2010 já são cinco anos. Quer dizer, tivemos tempo de adotar providências, mudar de rumo, mas o governo nunca quis ouvir. Ele sempre passou a ideia de que nós estávamos vivendo o paraíso. É o espetáculo do crescimento, essas frases marcantes que foram utilizadas pelo marketing oficial. Era o PAC, produzindo obras, um canteiro de obras no país. E hoje nós estamos verificando que isso tudo era uma ilusão. Esse populismo passa a ideia de que o Estado é poderoso e beneficia as pessoas. E depois vem a grande frustração quando a realidade bate as portas. Nós vamos chamar mais um intervalo e voltamos em seguida para continuar esse bate-papo sobre a grande ilusão que nós estamos vivendo no Brasil. Daqui a pouquinho. Voltamos para o bate-papo com o senador Alvaro Dias, hoje no Jogo do Poder. Bom, nós falávamos de ilusão no último bloco. Quando a Câmara aprova um aumento de 35% para carreiras de trabalhadores que já são os mais bem remunerados da República, isso não é um mundo da ilusão? É, veja a situação que nós nos encontramos. A crise se aprofundando. Eu disse no bloco anterior, da perspectiva de 2,8 negativo do PIB, que é histórico, crise social, desemprego, etc., taxas de juros. A cada 0,5% que se eleva da taxa Selic de juros, nós temos o crescimento da dívida em 7 bilhões e meio. 1%, 15 bilhões de reais de aumento da dívida. Por isso que essa dívida cresce assustadoramente. Daí a necessidade hoje de um novo plano real para conter esse processo. Mas como nós estamos? Temos uma presidência da República enfraquecida, debilitada, com uma impopularidade histórica jamais superada, no fundo do poço mesmo, em matéria de credibilidade, sem força, sem capacidade de articulação política e sem ideias para propor, para tentar recuperar a credibilidade e sinalizar que é possível sair desta crise. Aí você vai para o Congresso, os presidentes das duas casas, numa postura de revanche, porque foram alvos de uma ação do Procurador-Geral da República. É como que se fosse possível exigir da presidente da República uma ação que os exibisse de responsabilidade em atos praticados ao longo do tempo. E que fosse possível a presidência da República dizer ao Procurador-Geral, olha, esse fica fora, esse fica fora. Então há um revanchismo. O poder que deveria ser utilizado no momento de crise para propor uma transição para melhor é utilizado na autodefesa, como arma no enfrentamento que ocorre hoje, em razão da Operação Lava Jato. Então nós estamos vivendo esse clima, esse cenário no Congresso Nacional. Agora, esse cenário não é um cenário propício para uma candidatura alternativa do Álvaro Dias, a presidente da República? Como é que está essa coisa, afinal de contas? A gente ouve falar aqui e ali, mas você não fala muito. Eu queria saber como é que está isso. A conversa com o PSB, que de vez em quando a gente acha notinha aqui e ali sobre esse assunto. Como é que está isso? Bom, olha, primeiro, eu tenho muito receio em colocar pretensão pessoal num momento como esse de tanta crise, de tanta indignação, de tanto desencanto do povo. Essa não seria a prioridade para o cidadão que está sofrendo as consequências da crise. Ele quer antecipar o processo, ele quer resolver os seus problemas, os problemas do país. Então, se nós começamos a projetar a eleição de 2018, parece que nós estamos alterando a prioridade. Álvaro, eu me refiro ao seguinte, você falou há pouco aqui que a presidente está fraca, não tem ideias. O Congresso está inviabilizado porque está num processo de autodefesa. não está faltando na sociedade brasileira, não digo novas candidaturas a presidente, mas projetos, ideias. Não, isso não tem a menor dúvida que está faltando. Agora, o quadro partidário brasileiro artificial. A dificuldade é exatamente você encontrar a ferramenta política para você se colocar no jogo. Então, eu estou lá no PSDB. O PSDB tem os seus nomes já colocados no eixo Minas-São Paulo. Faz prévia em São Paulo para governador, para prefeito, mas não faz prévia para presidente da República. Eu travei uma batalha no partido e fui me isolando, exatamente em função das posições de independência que sempre adotei. Travei uma batalha pretendendo eleições primárias já na anterior, nas eleições passadas. E eu cheguei a apresentar projeto no Senado, instituindo as eleições primárias. Mas o partido, que tem autonomia, poderia realizar e não o fez. Desperdiçou a oportunidade. Talvez tivesse colocado o pé na rampa do Palácio do Planalto se realizasse as primárias. porque ganharia legitimidade. Enfim, não vamos alongar a conversa nisso, mas sem dúvida o candidato seria, mesmo que fosse o mesmo candidato, teria outra força, outra energia, outra autoridade para postular a presidência da República. Então, hoje o PSDB, embora seja um partido já de porte, ele tem o mesmo vício de partidos pequenos. É um partido quase que cartorial, comandado de cima para baixo. É por isso que eu digo que os partidos do Brasil são siglas para registro de candidaturas. Então, as pessoas sequer conhecem os programas partidários. Então, não existe identidade programática em nenhum dos partidos. Então, esse é o dilema. Como é possível você postular a presidência da República em partidos construídos desta forma, artificialmente, de cima para baixo? Não há um apelo popular? Enfim, você faz uma indagação muito mais objetiva do que a minha resposta. Estou respondendo mais em tese, mas há sim, há especulações, há conversas. Tenho conversado, sim, com o PSB, que você citou, em razão das notas que surgem aí nos jornais. Tenho conversado, vou continuar conversando. Não estou escondendo do PSDB, que estou conversando. Já conversei com o presidente do partido, o AES, ontem ainda, em reunião de bancada, esse assunto foi colocado. Eu fui claro, eu disse, olha, eu quero ser útil. Eu estou tentando ocupar um espaço onde eu possa produzir mais. Se no PSDB eu estou tendo dificuldades, é natural que eu aspire um outro espaço, porque eu tenho que dar conta do voto que eu recebi. Eu tenho que prestar contas ao meu eleitor. Eu fiz quase 80% dos votos do Paraná. Eu não posso passar por Brasília sem ter uma presença ativa, marcante, produtiva. E o Brasil está necessitando desse combate agora. Eu combati durante todos esses anos, na oposição, às vezes quase sozinho. Em muitas ocasiões, sozinho, porque o governo tinha alta popularidade e as pessoas temiam confrontar o governo. Então, acabava confrontando isoladamente. Agora, todos estão contra o governo. A impressão que tem é que não tem mais ninguém a favor do governo. Então, ficou fácil falar mal do governo, criticar o governo. Todos criticam. E agora? Qual é a solução? Qual a saída para esta crise? Hoje não basta criticar. Hoje nem é preciso criticar muito. Apresenta a ideia. É aquela tese popular, não se chuta cachorro morto. Não vejo necessidade de estar batendo tanto hoje. Hoje nós temos que buscar alternativa. Eu acho que não existe alternativa com esse modelo. A primeira preocupação, a prioridade, o primeiro compromisso é esse, mudar esse sistema de governança. Governador, muito obrigado. Valeu. Eu, sinceramente, pessoalmente, estou torcendo para você consiga viabilizar a tua candidatura ao presidente da República. Obrigado. Eu gostaria de participar de um grande debate nacional, mesmo que o resultado pudesse frustrar. Mas, pelo menos, contribuiria. Vocês estiveram conosco até agora. Muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br E no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá!